Privatização não faz parte dos planos da Petrobras. É o que destacou o presidente da estatal de óleo e gás em palestra para mais de 2 mil empresários e investidores na capital paulista. Para Pedro Parente, o plano de reestruturação da empresa está apresentando os resultados esperados e os acionistas estão retornando. Vemos aí condições melhores sendo preparadas para esse setor que eu não tenho a menor dúvida, vai responder não apenas a Petrobras, mas, enfim, investidores de todo o mundo que tem demonstrado um interesse muito grande nos excelentes campos, nas excelentes perspectivas dos nossos campos de produção de petróleo aqui no Brasil. Pedro Parente destacou ainda o bom relacionamento da estatal com o Tribunal de Contas da União. Segundo ele, a Petrobras já se adequou às solicitações do tribunal e aguarda autorização para voltar a vender seus ativos e empresas. Sobre os processos judiciais, destacou que a empresa está disposta a fazer acordos, mas, para isso, é preciso reconhecer que a Petrobras foi vítima e não teve benefício algum com os desvios de recursos e ilícitos cometidos na estatal. A Petrobras foi vítima, só teve prejuízo financeiro e reputacional tremendo. Nessa perspectiva, nós não vamos fazer acordos com ninguém que não tenha esta clareza de que fomos vítimas. Pedro Parente disse ainda que é preciso garantir leis e normas que favoreçam investimentos no setor de óleo e gás aqui no Brasil. Um dos mais preparados para ajudar na retomada do crescimento econômico do país. Nós temos a convicção de que o setor de óleo e gás é aquele que pode responder mais rapidamente com investimentos no nosso país se tiver este ambiente de negócios favorável.